A Universidade de Pernambuco desenvolveu uma pesquisa que constatou que constatou que a população em milhares de determinada cidade cresce segundo a expressão tal, 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 onde T representa o tempo em anos. Com base nessa afirmação, quanto tempo será necessário para que a cidade possua 400 mil habitantes? Então, vamos lá. Pelo formato da função, já sabemos de cara que essa função é uma função exponencial. Por que, tio Marcos, você sabe que é uma função exponencial? Porque a variável está onde? No expoente. Expoente exponencial. Por isso que o nome é função exponencial. Porque a variável está onde? No expoente. Então, baseado nessa fórmula, nessa função, eu vou encontrar o tempo necessário para atingir essa quantidade de habitantes. Qual é o mantra MPP para questões sobre funções? Cara, função rima com substituição. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita nisso. Mas pode acreditar. Independente do tipo, esse macetezinho salva. Então, função rima com substituição. Se você tem o número de habitantes, você consegue obter o valor do tempo. Por que? Função rima com substituição. Então, na hora que eu substituir o número de habitantes, eu consigo encontrar o tempo. Então, vamos lá. 400 mil. Eu coloco aonde? No P de T ou no T? Com certeza no P de T. Então, vai ficar 400 mil é igual a 25 mil vezes 2 elevado a T. Já vou passar um facão nesses zeros. Pou, 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 pou. Como é que vai ficar ali? 400 é igual a 25 vezes 2 elevado a T. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 400 dividido por 25 é igual a 2 elevado a T. Continuando ali a brincadeira. 400 dividido por 25 vai dar 16. só que 16 você fatorando você sabe que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a T. Bases iguais expoentes iguais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que T é igual a 4. Então, para atingir essa população vai demorar aí 4 anos. Então, qual é o nosso gabarito? Letra A D aprovado no meu concurso. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora, é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. para cima deles e até as aulas. Valeu!